Leva a Lisa pra passear, vai ser legal, eles disseram. E assim acaba toda vez. Eu não vejo vocês, sei lá, caiu, caiu. Fui atacado, felizmente. Isso aqui na minha cara é barba. Comi pelo, comi terra. Mas tá bom, faz bem com o sistema imunológico. Ai, isso cansa. Mas tá bom, é legal, faz parte. Tem que deixar a Lisa feliz. Faz parte do nosso enriquecimento ambiental. Né? Faz parte do seu irmão de onça. Lembra do irmão urso? É a mesma lógica. Só que o irmão onça, desde a casa pra esse lado. Bora, a gente tem que descer esse erosão aqui. Passou por aqui, ok. E é isso, vamos continuar pra cá. Até o próximo. Esse é um belo...